Bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho de como funciona a vacinação contra a Covid-19. Estou agora cedinho acordando e já indo para o Drive-Thru, que é onde a gente vacina a população aqui do nosso município, nos fins de semana, hoje é sábado, e vocês vão ver um pouquinho de como funciona a entrada da pessoa no carro, como que é feito o cadastro dela, como ela recebe a dose dela e está liberada. Então, um jogo rápido, um vídeo curto para você entender um pouquinho da vacinação. Se quer saber sobre isso, acompanha aqui comigo. Bem, gente, estou aqui agora no centro de convenções, onde está acontecendo, deixa eu vir para cá, que é o sol, onde está acontecendo a vacinação. Eu entrei aqui pelos fundos, aqui é onde o carro passa, depois que ele já tomou a vacina, aí eu vou mostrar para vocês aqui por trás como é que funciona uma campanha de vacinação aí contra a Covid-19. Então, os carros estão tomando a vacina lá, são cinco boxes. Tomou a vacina, ele já sai aqui. Iniciamento ajudando ali, ó, comprou lá. Então, é um, dois, três, quatro, cinco guichês, postos de vacinação, onde as universidades estão ajudando. Nós temos a Unigran, alunos da Unigran, alunos da UEMES, alunos técnicos de enfermagem da Vital Brasil e a Secretaria de Saúde. Então, tomou a vacina, vai embora, não sai do carro, tudo dentro do carro. Ou de moto também, é possível ver. E aqui, gente, é onde faz a diluição das vacinas. Ela é diluída tudo num local só e após a diluição, o funcionário, o profissional vai e leva a caixinha até os guichês. Então, pra isso, funciona pra agilizar o serviço. E, às vezes, a pessoa acha que não diluiu, que não aspirou a vacina, né? Quer ver que tá aspirando direto do frasco. Então, a gente faz dessa forma pra poder ser mais rápido, né? Mais ágil. Então, aqui, dilui. Uma central de diluição, vamos dizer assim. E depois é encaminhado pelas caixinhas azuis ali, ó. É onde tá a vacina. E eu vou mostrar, então, como é que funciona agora. É... Anotar no sistema e aplicar a dose. Então, aqui, nós temos um guichê, aonde... Aqui são alunos nossos. Ah, tá gravando. Ah, tá gravando. Aonde pega a documentação. Hoje estamos vacinando pessoas de 39 anos, né? Então, quem tem 39 anos ou mais, pode vir e tomar a vacina. Então, os alunos pegam o documento, ó. Já vê a data de nascimento. Se é daqui, também, um comprovante de residência. É anotado no sistema. Então, já tá anotado que ele tomou. Então, quando ele vai tomar a segunda dose, já sabe, já tá no sistema o dia que ele tem que tomar. E qual foi a vacina que ele tomou, né? Porque, dependendo da vacina, você tem que tomar a mesma, da mesma fabricante. Não pode trocar os fabricantes. Então, fica tudo registrado. Se, por acaso, a pessoa perder a carteirinha dela, tá registrado no sistema. Ó, acabou de tomar. A pessoa acabou de tomar. Aí, ela já vai embora. E agora vem outro, outro carro pra tomar. E os profissionais de saúde, eles fazem a orientação. Sobre a vacinação. Nós já falamos sobre a AstraZeneca. Hoje é a AstraZeneca que tá sendo feita. Tem vídeos no canal falando sobre os efeitos adversos, né? Então, a acadêmica aqui está orientando. Aí, faz a dose. E pronto. A pessoa já pode ir pra sua casa com a sua primeira dose. Então, muito rápido, né, gente? Como vocês podem ver. Aqui, mais outros acadêmicos de outra universidade. As pessoas geralmente querem tirar foto. Olha só, né? Muitos pedem pra tirar foto. A acadêmica acaba tirando a foto. Então, ali, já vai preparar. Só pra vocês verem. Certinho. Isso. Tomou a dose. Rapidinho. Tá liberado. Vacinação, gente. É importante se vacinar. Beleza? Eu vou mostrar agora como tá a fila pra vocês verem. Como é que funciona a macota. Antes disso, também queria mostrar aqui a moto. O pessoal que tá de moto também pode vir no drive. O drive é só pra carro e moto e bicicleta também, tá? Bicicleta pode entrar. É porque é a modalidade pra não formar fila de pessoas, né? É um tipo de estratégia pra vacinar. Vacinação em massa. Hoje vão ser 2.500 doses. Uma cidade como Dorazos, 210 mil habitantes. É bastante. Bastante vacina hoje. Então, vai rápido. Tomando. Tomou. Vai embora. Vamos ver, então, lá fora agora. Antes de mostrar a fila, vocês vão ouvir música. Porque tá uma iniciativa aqui na nossa cidade. A guarda municipal, ela está ajudando a arrumar a fila no trânsito. E também os guardas municipais que tocam e cantam fazem um show. Tocando vários ritmos de música aqui. Então, aqui tá a fila, gente. Do lado do estádio da cidade, o Douradão. Do lado do estádio da cidade, o Douradão. Do lado do estádio da cidade. A música regional aqui da nossa terra Bicicleta também Esperando pra tomar a sua dose Então gente, isso aqui é assim que funciona Um drive, e a fila tá lá Geralmente as pessoas recebem a sua dose E aproximadamente aí uma hora Na fila, às vezes até menos Dependendo do horário A pessoa consegue se vacinar Então, é assim que funciona o drive E o vídeo de hoje foi pra mostrar um pouquinho Dos profissionais aí de saúde Dos municípios, a organização dos municípios Para as pessoas tomarem a sua dose Vacinação contra a Covid, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí